Salve, 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 beleza? Aqui você fala, Germano Coimbra. Estamos aqui no procedimento do cavernamento do barco de 13 metros. Já fizemos a finalização toda do cavernamento. Acabamos de fazer a fixação do coral que está faltando. E quando as cavernas estão faltando, essa dos cavernas que já mantém cedo, estamos fazendo a finalização dela. E esperando agora só para começar a botar o citado. Graças a Deus. Tudo finalizado. E o citado do barco já está feito. Ponto boleado, modelos diferenciados. Só esperando para poder botar no canto. Mas estamos esperando os parafusos para poder fazer a finalização dessa etapa do barco. Vamos ver se amanhã. Isso daí, tropa. Qualidade. E outro, fazemos por encomenda. Embarcação de grande, pequeno porte. Entendeu? Tanto faz ser aqui no Acaraú, aqui no estado de João de Deus, quanto para fora do estado do Ceará.